Música Olá Fogo Mix Menino do Braul chegou Estou aqui no supermercado Comprando aqui Um uniforme especial 100 inscritos No canal Ol�� Olha aqui Dão salve pro vírus Estamos indo lá pro zoológico Estamos chegando lá pro rio Na verdade, não é zoológico não É o parque, nós vai cortar e vai para o Rio de GTA. Dá um alô aí, se a gente sabe, a comemoração está inscrito o som. Dá um grau para a comemoração. Esquerda. Ajuste de pressão na suspensão fizemos. Deixa eu gravar para o pessoal. A gente não está, não é mesmo. O pisozinho, o paliquinho assim. As canções de capa também. Fala aí, Sainte. Fala aí. Juntos. Fala aí, pessoal. Estamos indo lá para o Rio, onde a gente já foi uma vez. E vamos voltar para lá. A gente está agora aqui. Vai. Vai. Vira aula com a comemoração 100 inscritos para a rapaziada aí. Espera aí. Comemoração 100 inscritos. Vai. Agradecer todo mundo aí, rapaziada. Tamo junto. Só agradecer cada um que teve a disposição para assistir nossos vídeos aí. Demorou, rapaziadinha? Só agradecer todo mundo. E tamo junto aí, ó. Nós aqui, ó. A gente parou aqui no Rio. Aqui as bikes. E, pelo visto, o meu pneu tá furado. Aqui, olha. Furado. Tava em 10 PSI. Vamos ver se dá para pegar baixando. Não sei se a gente vai ter que trocar. Fala aí, Santiago. Como está sendo o rolezinho? Gringo. Boa noite, rapaziada. Aqui já hortinei o pôr do sol. Está acontecendo agora. E a gente está dando aquela amenizada. Cara, eu não gravei mais porque deu medo. Eu não gravei mais porque os dois pneus furou de trás e nós encheu e está cheio. E a gente não sabe se vai murchar. Está 30 libros em cada pneu. Vamos ver. O meu também estava furado. Pessoal, nossos dois pneus estão voltando a murchar. Que furou o meu de trás e o do Santiago de trás. Então, a gente está vazando aqui porque a gente está uns 15, 10 km da cidade. Cara, rapaz. Isso aí, enchendo o pneu, rapaz. Agora quase nove, rapaziada do YouTube. Caralho, a gente está enchendo. A gente tem um bagulho aqui porque aqui eu leio agora com uma mão. É melhor. Tem um medidor de velocidade. Agora a gente está voltando e empurrando porque os dois pneus estão furados e não estão enchendo. Estão juntos. Comemoração sem inscritos. Comemoração sem inscritos, pessoal. Pneu furado. Estamos muito longe. Nunca reclamei de nada. A gente está voltando aqui para casa. Todos os pneus estão furados, menos o do Santiago, que só durou um. Mas fora isso, a gente está andando há mais de uma hora e continuamos andando. Estamos passando pela cidade velha. A torre construída muito antigamente, em terceira anos. Santiago, vá o seu relato. Você está cansado. Vem gravar aí. Estamos passando pela cidade velha. Três pneus furados, andando há mais de uma hora. Qual o seu relato, Santiago? Muito cansativo. Sério. É, mas a gente já chegou, graças a Deus. Com saúde. Com saúde.